Oooo Fala galera aqui é o TED, estamos aqui em Among the Sleep ela lançou a atualização nova, que até prometi pra vocês trazer essa semana estou aqui trazendo a DLC se chama PROLOGO O que que é prólogo? Prólogo é algo que aconteceu antes, ou seja, vai ser uma história antes da que vocês conhecem. Eu fiz uma série completa de Among the Sleep até zerar, acho que foram 4 ou 5 episódios só, só que de vários minutos, né, meia hora cada praticamente. E tá aqui na descrição a playlist, se você quiser ver tudo antes de assistir isso, sei lá, mas se você não quiser também não tem problema. Então vamos lá, play. Meu Deus do céu. Tipo, antes de começar, né, eu queria já avisar pra você que tem medo ou que quer ver muito terror aqui, que não dá tanto medo assim, tá? Among the Sleep é um jogo tranquilo, tranquilo, é de um bebezinho, tranquilo. E assim, dá um medinho, né? Tipo, sai aquele líquido do cu, né? Mas não chega a borrar a cueca inteira. Uau. Uau! Eu tô no meio da neve? O que esse bebê tá fazendo aqui? Ai, que fofo. Ai, que fofo. Tipo, não me parece que ele esteja um pouquinho mais novo, né? Afinal, esse jogo conta a história de antes, né? E, sei lá, ele me parece igual. Olha aqui. É, aquela coruja que eu peguei, tive que pegar 5 delas. Mas tem, tem mais, é meu... Oh, damn! Parece que são todos meus brinquedos aqui. Legal, deve estar sonhando, ó. Falei, falei. Mas por que que tá nevando dentro de casa? What? What? Bebê. Beb... Ah, tá. A janela tá aberta. Tudo bem. É... Como que é os comandos? Ah, tá. Espaço. Ele pula fácil, né? Que bom. Olha aqui. A porta. A porta. Tá trancada. Como acender a luz, cara? Tem. Que bom. Ah! Iluminou tudo, né? Olha o armário. Onde o... Onde eu e o urso, gente, brincava muito, sabe? À noite. É exatamente isso que vocês estão pensando. Sim, sim. Ele comia meu cu. Soeira. Que isso, é uma chave? É... Não. É uma pá. É uma pá. Bota aqui na... Na... Ei. Gente, eu quero acender essa luz aqui. Ah, não tem luz. Caralho, como que o quarto não tem luz em cima, no meio do quarto, assim? Norte... Ah, tá. Bom. Deve ser óbvio, né? Que eu preciso fechar essa janela aqui. Então, fecha. Pronto, pronto. Agora as coisas vão derreter, né? Eu acho. Né? Já vai, já vai, já vai. Vamos derreter? Ei! Parece que não derrete. Uau! Voa lá! A luz se fez. Que bom. Vem comigo! Peguei! Peguei! Eu peguei! Caralho, por que que não colocam uma legenda nesse jogo, né? Eu não tô entendendo nada. Por favor, salve ele. É, desculpa. Help, help them, significa ajuda. Tipo, minha mãe, no caso. Talvez. Ah, tá aberto. Que bom, que bom. Tipo, o jogo terminou com a minha mãe chorando, né? Toda bêbada, jogada na cozinha e tal. E ela quis me bater, parece. E ela deve estar em depressão. Então, é isso que a coruja quis me dizer, pra eu ajudar ela. Sair da depressão, no caso, né? Não sei. Né? Meu Deus, eu tô em outra casa. Eu tô em outra... Mas já começou com esse Slenderman. Já come... Ei! Pera! Pera! O jogo inteiro vai ser assim? Eu fugindo do cara? Você tá me zoando. Você tá me zoando. Eu vou agachar. Porque agachado ele vai mais rápido. Vocês que me disseram isso nos comentários. Aí eu fiz. Aqui, mamãe. Mamãe, mamãe. Mamãe é um holograma. Please. Mamãe é um... Oh, oh, oh. Mamãe. Please. Que? 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 Tá bom. Tá bom. Vou ajudar. Primeiro tem que fechar essa janela aqui, que tá um frio do caralho. Pronto. Pronto, 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 pronto. Tá. O Slenderman passou por esse corredor aqui, né? E já já ele vai me pegar. Óbvio, 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 óbvio. Cadê a legenda, né? Eu só queria uma legenda. Ou uma legendinha só. Pra eu entender a história. Senão vai ser foda pra mim. O que tá escrito aqui, hein, mamãe? Dá pra ler? Ah, é, tá em... Tá em... Tá... O quê? Isso daqui não é inglês? Essa língua aqui é a... Vem da Arábia Saudita? Saddam Hussein que escreveu essa carta aqui. Pelo amor de Deus, não dá pra entender nada. Tá. Então... Então... Tá na hora de comer uma maçã, né, galera? Nham, nham. Não há tempo de maçãs. Ah, minha tetê. Minha tetê. Ah, não, não, não. Ah, não, 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 não. Tem que tomar cuidado. Quem tá aqui? Quem tá aqui? Eu vou ajudar, eu vou, eu vou ajudar. Calma, fica tranquilo, fica tranquilo. Aqui, ó. Aqui, ó. Quem, 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 quem tá aqui? Quem tá aqui? Quem tá aqui? Puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu. O bicho tá aqui atrás de mim? Você tá zoando? Não, tem ninguém atrás de mim, porra. Bebê, você tá bêbado? Tira a sua mamadeira. Ele tá ali sim. Ele tá ali sim. Ele tá ali sim, já jogou. Oh, Lee sim, já jogou com o Lee sim. Que eu tô falando? Que eu tô falando? Vou pôr debaixo da mesa. Dele me pega, né? Né? Debaixo da mesa, não tô seguro, né? Não, caralho. Eu estou o caralho. Eu estou o caralho. Pera aí, então. Pera aí, então. Pera aí. Ahn, dentro do armário, né? Tipo, tipo o de leste, tipo o de leste. Sim, 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 sim. Uhul! Eu acho que já posso sair, né? Sim, 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 sim. E hoje sim, 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 já vou sair porque não vai, vai, vai voltar ali tudo que estou em mim. E não vou mudar, nem tentar entender o que aconteceu vai acontecer. Cara, quando será que esse bicho vai sair daqui? Vou jogar um carrinho nele. Vai! Meu Deus, eu não sei o que eu faço. Eu vou sair daqui que jeito? O bicho não some. O bicho não some. Aqui, eu acho que aqui dá pra, pra eu me esconder, né? Eu acho que, eu acho que dá, eu acho que dá. E deu, e deu, e deu, e deu, e deu, e deu muito, e deu muito. Pronto, me escondi, me escondi. É um elefante, olha que foda-se. Eu acho que eu vou fugir, eu acho que eu vou fugir pra cá. Pra, pra, pra cá onde eu tava, né? Ele, ele corre atrás de mim? Só pra ter uma ideia. Só pra ter uma ideia. Ou ele ficou bugado? Eu acho que ele ficou bugado lá, por isso que ele não tá correndo. O que que foi isso? Que caralho foi isso, cara? What the fuck? What the fuck, mamá? Mamá, que bundinha boa. Mamá, minha mãe era gostosa, cara. Sério, não tô zoando não. Ela é bem boa, ela é bem boa. Ahn, olha aqui. Essa escada aqui, da onde será, hein? Pera, 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 pera. Aqui, outro bicho aqui, ó. Bom, então, parece que a missão do jogo é eu salvar meus bichinhos, né? Legal, legal, legal. Pronto. Agora sobe aqui. E depois sobe aqui. Calma, já vou, já vou, já vou. Calma aí. Só som só, né? Ó, esse aqui é o quê? É um urso também, né? Cara, mas eu acho que você passa por aqui, né? É só puxar sua perna e te puxar, né? É, avar. Tem que dar emoção no jogo. Não pode, tem que descongelar toda essa porra antes. Oh, damn! Quem foi? Quem foi o puto que fez isso na minha cozinha? Na minha cozinha. Foi na minha. Ah-ha! Cada lugar tem um brinquedo específico pra apertar. Agora já... Já... De nada, de nada, de nada. Cadê você? Aqui. Eu vou pegar. Eu vou peguei! Yeah! Tá, agora faltam mais uns quatro, né? Três. Três ou quatro, não sei. Só que isso eu vou deixar pro próximo episódio. Claro que se você... Desbugou! Desbugou! Me fudi! Eu falei que não dava medo nesse jogo, mas eu tô morrendo de medo. Tô... Tô... Tô arrepiado nesse caralho. Então, tá. Eu vou deixar pro próximo episódio. Cês comentem aí embaixo se vocês querem. Já deixei um like também e tal. Hum... Eu não sei se tem save game nessa porra de jogo. Então, provavelmente, eu vou ter que passar tudo de novo. Não sei, não sei. Talvez. Mas não tem problema. Se tiver que passar, eu passo. Agora eu já sei o que tem que fazer. Fica simples. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado. Um beijo pra vocês e até... Até amanhã. Tchau!